Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois que eu vi está tudo bem, graças a Deus. Então, meus amores, o vídeo de hoje vai ser uma tag, isso aí, 10 fatos sobre os meus pés. Está até tudo notadinho aqui, gente, ó, muita coisa mesmo. Acho que tem que virar a folha. Tem que virar um pouquinho aqui. E também já estou organizando aqui, é, 50 fatos sobre mim, né, se alguém quiser saber, alguma coisa assim. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, já pode mandar aí também. Eu estou preparando também os 50 fatos sobre mim. Mas hoje vai ser uma tag dos pés, 10 fatos sobre os meus pés, mas na verdade são 11 fatos que eu coloquei aqui. Porque tem uma que eu não podia deixar de colocar. Da hora que eu finalizei as 10 partes, né, os 10 fatos, eu lembrei de um fato que eu não podia deixar de falar aqui pra vocês. E, gente, eu postei no Instagram, é, lá as pessoas vão dar as perguntinhas, algumas pessoas mandaram e outras não. Aí só que foi poucos comentários, né, assim, pra mim estar respondendo aqui. Aí alguns eu fui, coloquei, pesquisei, né, e trouxe aqui pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo. Pessoal, aqui estão os meus pés, está um pouquinho manchado. Porque eu estou de férias ainda e eu só vivo no sol, na cachoeira. Eu não saio de um rei, então todo manchado, queimado de sol. Mas eu vou fazer assim mesmo. Deixa eu ver, tem até uma cicatriz aqui, ó, não sei se vocês vão ver. Eu queimei, né, um dia minha irmã estava fazendo churrasco. E eu pisei na brasa sem querer. E tá aí queimadinho. Então vamos lá para as perguntas. Qual é o seu tipo de calçado favorito, né, ou preferido, né, que nem a menina mandou aqui. Perguntindo, qual é o seu tipo de calçado preferido. Então, o meu calçado preferido no momento é esse daqui, ó. Por que é esse daqui? É o que eu estou tendo no momento, né, gente? Ultimamente eu estou tendo muitos calçados, não. Eu tenho esse daqui que dá pra mim ir no churrasco, que dá pra mim ir no aniversário, no shopping, porque é super confortável. Eu posso ir no shopping, posso ir visitar uma amiga, então ele é super confortável. E pra mim trabalhar, eu gosto desse daqui, que ele é super confortável também e fechadinho. Então, não evita dar pé estralado, como eu falo, gente, é pé ressecado. Evita os pés ficarem ressecados, né, por causa do produto e da água. Então, eu gosto de trabalhar com esse aqui. Ele é novo, comprei pouco tempo, mas já pusei pra trabalhar e amei. Super confortável. E pra mim, assim, numa ocasião que precisa de um sapato social, eu já gosto desse estilo, assim, ó. A santa ceia, um culto na igreja, sabe? Ou uma formatura, sei lá. E é esse estilo aqui, gente, que eu estou mostrando pra vocês. Não é esse que eu quero dizer, né? Mas é esse estilo aqui, ó. Inclusive, eu usei esse aqui na santa ceia e ficou maravilhoso. E meu outro... Minha outra sandália favorita, que não podia faltar, é essa daqui. Tá bem encardida, gente, a da roça, ó. Havaiana, sim. Essa daqui também é uma sandália favorita. Eu uso o tempo todo. Quando eu vou sair na rua, até no centro de Belo Horizonte, eu vou de Havaiana, gente. E aí, eu sou dessas. Então, assim, é... Dentro de casa, quando eu não tô descalço, né? Dentro de casa, pra sair na rua, no centro, no shopping, qualquer lugar. Dá pra ir também de Havaianas. Eu posso ir tanto de Havaianas, como eu posso ir com essa sandália no shopping. Então, é isso. Então, vamos pra segunda perguntinha, porque o vídeo já tá longo. Você calça quanto? Então, pessoal, eu calço 37. Já calcei 36 quando era magra. Mas agora, que eu engordei, eu estou calçando 37. É muito estranho, né, gente? Isso vai dar pra vocês verem, mas dá não. É muito estranho, né? Você engordar e o pé engordar junto. Mas eu, agora que eu engordei, eu estou calçando 37. Tem esperança, né, de quando emagrecer, eu voltar a calçar os 36. Mas eu tô satisfeita também com essa numeração que eu estou calçando. A terceira pergunta é, você já teve chulé? Sim, pessoal, já tive chulé, né? Não foi pouco, já tive chulé, né? Mas graças a Deus, não tenho mais, né? Agora a gente aprendeu a cuidar dos pés, então, não tem mais chulé. Já tem muito tempo mesmo que eu não vejo chulé nos meus pés. A quarta pergunta é, você gosta de ficar calçada ou descalço dentro de casa? Depende. Se a casa estiver limpinha, eu gosto de ficar descalço. Eu amo ficar descalço. Mas se tiver uns dois dias, que tu passou um paninho, assim, aí eu já prefiro ficar calçada. Que é a minha avaiada, gente. Você prefere calçado aberto ou calçado fechado? Depende, gente, depende da ocasião, onde que eu estiver. Tanto que nem mesmo. Pra trabalhar, eu prefiro de calçado fechado. Pra me sair pra qualquer outro lugar, assim, eu prefiro aberto. Então, assim, resumindo tudo, minha preferência é calçado aberto. Mas pra trabalhar, eu prefiro os calçados fechados. Já ficou descalço em um lugar público? Sim, pessoal, já fiquei descalço em um lugar público e não fiquei com nenhuma vergonha. A última vez que eu lembro foi na formatura do meu irmão. Eu estava com a sandália, né? Inclusive, é desse estilo, assim, ó. Não é esse salto, né, gente? É um outro salto. Mas com esse estilo, assim, mais ou menos. E eu nunca tinha usado esse sapato. Foi a primeira vez e ele estava super apertado nos meus pés. E eu não aguentei ficar com ele. E eu estava em outra cidade. Não tinha como voltar pra trocar. Então, assim, eu fiquei o restante da formatura descalça. Eu e minha irmã. Um dos meus irmãos até falou. Toma vergonha nessa cara sua calça e chinelo, gente. Que feia demais. Mas meu irmão xingou. Falou que se eu fosse pra ficar descalça na formatura do nosso irmão. Que era mais antes da ele de chinelo. Mas eu não tava nem aí, gente. Gente, continuei descalça, né? Eu preferi ficar descalça do que machucar meus pés todos. E ficar com meus pés horrorosos de boi. A sete pergunta é... Quais os cuidados que você tem com os pés? Então, gente. Eu sou uma pessoa um pouco desleixada. Não sou muito caprichosa comigo, não. Então, assim, o cuidado que eu tenho é passar um creminha de vez em quando. Quando eu vejo que tá precisando. Não passo direto. O creme que eu estou usando no momento é esse. Eu amei esse creme. Ele é pra hidratar as mãos e os pés. Tanto faz um ou outro. Ele é excelente. E é super barato. Acho que eu paguei seis reais. Seis e pouquinho nem. E assim. Não é só esse, né? Eu uso outros também. O que tiver no momento eu uso. E assim. Eu faço as unhas de 15 em 15 dias. Antigamente eu fazia minhas unhas do pés toda semana. E eu tinha que trocar o esmalte toda semana. Mesmo que eu colocasse o esmalte da mesma cor. Mas eu tinha que trocar. Porque pra mim ele já tava manchado e encardido. Mas hoje eu consigo ficar com o pé, né? É de 15 em 15 dias. Aí é isso, né? Os coletivos que eu tenho. Quando eu vou fazer minha unha eu faço a massagem nos pés também, né? Só. Não tem esse cuidado assim de todo dia, não. É de vez em quando. Você gosta dos seus pés? Sim, gente. Eu amo os meus pés. Eu amo minha unha, os meus dedos. Não tem nada de reclamar dele, não. Sabe? Ele me aguenta, né? Esse peso todo. Ele tem 75 quilos. Não é pra qualquer pé, não, né, gente? Então, eu amo meus pés, a minha unha. Não tem nada de reclamar, não. Tá ótimo. Excelente. Nossa, foi o melhor pé que Deus já me deu. Alguém já elogiou os seus pés? Assim, gente. Muitos anos atrás. Nossa, até eu nem lembro direito quando foi. Muitos anos atrás já teve, sim, elogios sobre os meus pés. Porque ele sempre foi clarinho, né? Nunca teve rachadura, essas coisas assim. Sempre foi um pé liso, né? Bem cuidado, apesar de eu não cuidar direito. Mas ele sempre foi um pé bem cuidado. Então, assim, já tive elogios. Hoje, ultimamente, ninguém tem elogios no meu pé, não, gente. Eu acho que tá... Tá manchado, olha. Bem manchado mesmo. Depois eu vou fazer a segunda parte desse vídeo. E aí, quando ele tiver mais clarinho, né? Na cor natural. Eu vou mostrar pra vocês qual é a cor natural do meu espécie. Então, essa foi a 9, né? Agora vamos para a 10. Pergunta de número 10. Já tá acabando. Qual a sua cor de esmalte preferida? E de quanto em quanto tempo você faz as unhas? Estou já respondendo aqui. Eu faço as unhas de 15 em 15 dias. E a minha cor favorita é nude e branca, né? Eu até esqueci de pegar pra vocês. Não tá mostrando o nude que eu gosto. Mas eu gosto do chique pele. É lágrimas de Vênus. São esses tipos de esmalte que eu uso. E o branquinho básico, que nem vocês estão vendo assim. E de vez em quando mesmo. Bem de vez em quando. Quando meu pé está super clarinho. Eu gosto de usar um vermelho. Mas é muito raro mesmo. Os preferidos são os nudes, em primeiro lugar. E em segundo lugar, o branco. E o terceiro lugar, já fica o vermelho. E uma coisa, gente. Que eu não podia deixar de falar aqui pra vocês. Sobre os meus pés. Que eu lembrei no último momento é. Você já passou vergonha alguma vez com seus pés? Sim, pessoal. Já passei vergonha com os meus pés. Uma vez que eu estava na igreja. Estava eu, meu marido, meus filhos. Na igreja, no culto. E assim, no ponto de vista de mulher. Homem nunca repara na mulher, né gente? A gente sempre tem essa besteira de falar. Ah, meu marido não repara. Os homens não reparam nada. Só que esse dia, gente. Eu passei uma vergonha. Que eu estava com uma sandália bem bonita. E com a minha unha sem fazer. Isso aí, gente. Nessa época eu fazia muita unha. Eu já estava exausto de fazer unha pra fora. E não fiz a minha. Fiquei quase um mês sem fazer unha. Pela que ninguém repara, né? Pé é o que as pessoas menos reparam. E fui pra igreja. Calcei uma sandália linda que eu tinha, né? Já estragou. Já passei pra frente. Na verdade, eu passei pra frente. Não estragou, não. Aí, eu tô lá no culto. O marido fala assim. Nossa, você não tem vergonha, não? De calçar uma sandália bonita dessa. Com essa unha horrorosa. Nem parece que é manicure. Isso aí, gente. E onde que eu ia enfiar a minha cara? Né? Então, falei. Gente, a gente tem que parar com essa besteira. Que o marido não percebe a gente. Quando a gente tá diferente. A gente percebe, sim. Ele percebe se você toma banho. Se você não toma. Se você lava a cabeça. Se você não lava. Faz a aula. Se você não faz. Se você corta. Se você não corta o cabelo. Então, assim. Isso é conversa boidumir. Que o marido não repara na mulher. Repara, sim. Pelo menos o meu repara e percebe quando eu não tô legal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? E aí, o que vocês acharam? Comenta aí. Então, meus amores. Era pra ser 11 fatos. Era pra ser 10 fatos sobre os meus pés. Mas, como eu falei pra vocês. Eu tive que colocar a última. Porque não podia faltar. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero ter respondido aí algumas perguntinhas que eu pedi, né? Eu pedi pra vocês perguntar no Instagram. Porque vocês não me fazem perguntas. Então, assim. Eu vejo aquele monte de YouTube respondendo várias perguntas. Nossa. É perguntas. Mas, assim. Vocês quase me mandam perguntas. Sempre tenta pedir. Gente, manda perguntas pra me responder pra vocês. Inclusive, eu tô devendo algumas perguntas aqui que me mandaram. Eu ainda não respondi ainda. Mas é porque tudo tem o momento certo. Gente, ainda não foi o momento certo. Eu tô respondendo aquelas perguntas que eu recebi. Mas, meu Deus, eu tô preparando o momento exato. Pra me tá respondendo as perguntinhas pra vocês. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. Estou fazendo 50 fatos sobre mim. Comenta aí o que você quer saber sobre mim, né? Comenta qualquer coisa aí. Se tiver o meu alcance de responder, eu respondo pra vocês. Tá bom? Então, você que chegou agora. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Vai vendo aí. Sabe a playlist. Os vídeos que eu tenho. Se te agradam ou não. Se inscreve. Ajuda a chegar mil inscritos, né? E quem sabe monetizar esse canal. Que é um sonho de consumo. É monetizar o canal. Gente, eu preciso da ajuda de você. Sozinha eu não consigo. Então, um beijo. Tchau. Até a próxima. Se Deus quiser.